O Rogério Senni está passando por uma situação complicada no São Paulo. O São Paulo está vários jogos sem vencer e me lembrei da primeira passagem dele ainda como técnico inexperiente. Na oportunidade ele mostrava números, falava de posse de bola, de chutes ao gol e vários e vários dados. Não adiantou nada. Se o time não ganha, não consegue pontos, esses números acabam se tornando irrelevantes. O torcedor quer ver se o time ganhar. Nesta segunda passagem, apesar do São Paulo estar com chances na Copa do Brasil, com chances na Sul-Americana, já está na rabeirinha da tabela no Brasileirão. As vitórias vão ver e começam novamente as justificativas. Lesões, tabela complicada, o time tem posse de bola, chuta para o gol. E de novo, não está ganhando. A questão é, hoje o São Paulo tem um elenco melhor do que aquela oportunidade que o Rogério chegou no tricolor. A zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro é uma realidade? Pensemos nisso. Até mais. Tchau.